Para a despedida, o último jantar. Estamos em Delhi, aqui num rooftop, num restaurante, assim. Pai, terceiro andar, se calhar, isto deve ser. E vamos jantar. Chegamos ao aeroporto. Chegou a hora, de regressar, de regressar a casa. Esta menina vai para a Holanda, com esta menina. E mais uma menina que estava a cantar o adeus. Margarida! Diz adeus. Adeus. Estas meninas vão para a Holanda, vão para o outro voo. Vão para o Rio Grande. E nows. Diz adeus. Vão para a Holanda. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ou mais de 24 horas Cheia de pó, de poeira Eu estava amarela Afinal não era de moreno Era mesmo de sujidade E já estou aqui em casa Vou fazer o meu regresso A minha aterragem Contanto que eu trago Desta viagem E que depois irei partilhar Brevemente Então grata Por esta Mega e maravilhosa viagem Unbelievable Música Tchau.